Ei, dirô, dirô, o gato e o veneno A vaca saltou sobre a lua O cão riu muito ao ver tal coisa E o prato fugiu com a colher Ei, dirô, dirô, o gato e o veneno A vaca saltou sobre a lua O cão riu muito ao ver tal coisa E o prato fugiu com a colher Cinco macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou para o médico e ele disse Chega de macacos pulando no colchão Um, dois, três, quatro Quatro macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou para o médico e ele disse Chega de macacos pulando no colchão Um, dois, três Um, dois, três Um macaquinho pulando na cama Ele caiu de cabeça no chão Mamãe ligou para o médico e ele disse Chega de macacos pulando no colchão A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva e a derrubou Já passou a chuva e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vem subindo E a dona aranha continua subindo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vem subindo E a dona aranha continua subindo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vem subindo E a dona aranha continua subindo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vem subindo E a dona aranha continua subindo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vem subindo E a dona aranha continua subindo E a dona aranha continua subindo E a dona aranha continua subindo É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram nove na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram oito na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram sete na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram seis na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram cinco na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram quatro na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Eram três na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Eram três na cama e o pequeno disse Disse é pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Era um na cama e o pequeno Disse boa noite, boa noite Enquanto caminhava pela rua Pela rua, pela rua Encontrei uma velha amiga Ai-ho, ai-ho, ai-ho Riga-jig-jig, aí vamos nós Ai-ho, ai-ho, ai-ho Batemos palmas e os pés E os pés, e os pés Batemos palmas e os pés Ai-ho, ai-ho, ai-ho Saltamos para cima e pra baixo Cima e baixo, cima e baixo Saltamos para cima e pra baixo Ai-ho, ai-ho, ai-ho Riga-jig-jig, aí vamos nós Ai-vamos nós, aí vamos nós Riga-jig-jig, aí vamos nós Ai-ho, ai-ho, ai-ho Subimos no trem e buzinamos Buzinamos, buzinamos Subimos no trem e buzinamos Ai-ho, ai-ho, ai-ho Beijei mamãe e abracei papai Abracei papai, abracei papai Beijei mamãe e abracei papai Ai-ho, ai-ho, ai-ho Riga-jig-jig, aí vamos nós Ai-vamos nós, aí vamos nós Ai-vamos nós Riga-jig-jig, aí vamos nós Ai-ho, ai-ho, ai-ho Cinco nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico E ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Quatro nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico E ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Três nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico E ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Dois nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico E ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Um nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico E ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Tic toque tic Tic toque tic Tic toque tic Hickory dickory doc Ao relógio o ratinho subiu Bateu uma hora Ele foi embora Hickory dickory doc Ao relógio o ratinho subiu Bateram duas horas Ele foi embora Hickory dickory doc Hickory dickory doc Ao relógio o ratinho subiu Bateram três horas Ele foi embora Hickory dickory doc Tic toque tic Tic toque tic Rickory Dickory Doc, ao relógio o ratinho subiu Bateram quatro horas, ele foi embora Rickory Dickory Doc Rickory Dickory Doc, ao relógio o ratinho subiu Bateram cinco horas, ele foi embora Rickory Dickory Doc Rickory Dickory Doc, ao relógio o ratinho subiu Bateram seis horas, ele foi embora Rickory Dickory Doc Tic-toc-tic, tic-toc-tic Rickory Dickory Duck, ao relógio o ratinho subiu Bateram as sete, oito, nove, dez, onze Rickory Dickory Duck Rickory Dickory Duck, ao relógio o ratinho subiu Bateram doze horas, ele foi embora Rickory Dickory Duck Rickory Dickory Duck, porque foge? Pergunta ao relógio, você me assusta Eu vou embora, Rickory Dickory Duck Tic-toc-tic, tic-toc-tic Rickory Dickory Duck, ao relógio o ratinho subiu Bateram uma hora, ele foi embora Rickory Dickory Duck Rickory Duck